Aqui vem o Boom Shakalaka! O time rebaixado supostamente não jogaria a temporada seguinte da NBA, porque ele estaria na segunda divisão da NBA. Eu não tenho como simular como seria isso na vida real, caso um time rebaixado não jogasse na temporada seguinte. Então eu simplesmente optei por ignorar essa possibilidade. Nessa minha apuração, então, vocês vão ver times que foram duas, três e até quatro temporadas seguidas rebaixados da NBA. Na vida real isso não é possível, exceto com o Fluminense aquela vez, foram quantas, duas ou três seguidas, nem lembro. Outra questão foi definir quantos times seriam rebaixados. A NBA já chegou a ter um mínimo de oito times e atualmente conta com o máximo, que são 30 times. Não daria para selecionar dois ou três ou quatro rebaixados em todas as temporadas, então eu criei um critério. Até 12 times da NBA, um rebaixado, obviamente, o de pior campanha. Entre 13 e 18 times da NBA, dois rebaixados, um de cada conferência, o pior de cada conferência, ou o pior de cada divisão, quantas conferências se chamavam divisões. Por fim, de 22 a 30 times, que é o que temos hoje. A NBA pulou de 18 para 22 times quando migraram as quatro franquias da NBA para a NBA. De 22 a 30 são três rebaixados que eu decidi, o pior de cada conferência, mais um terceiro time com a pior campanha, independentemente da divisão que ele está, até para deixar as coisas mais justas. Então essas foram as regras que eu defini. Eu vou mostrar um ranking agora do menos vezes rebaixado para o mais vezes, para a franquia mais vezes rebaixada na história da NBA. E aí, estão nervosos? Estão prontos para poder ver o seu time ser cornetado por mim? Vamos para o ranking. Com apenas um rebaixamento, temos duas franquias. Primeiro, Oklahoma City Thunder, rebaixado apenas em 2008. Foi o último ano da franquia em Seattle, ainda era o Seattle Supersonics. E o primeiro ano de Kevin Durant no time, com a pique que eles ganharam após essa péssima campanha, eles escolheram Russell Westbrook. A outra franquia com apenas um rebaixamento é o San Antonio Spurs. Em 1997, David Robinson se machucou, a campanha foi muito ruim, e com a primeira escolha no draft em 1997, eles escolheram o Team Duncan. Até quando eles se dão mal, eles se dão bem. Com dois rebaixamentos, temos o New Orleans Pelicans, 2005 e 2012. A história dos Pelicans só vale de 2002 e 2003 para cá, quando o antigo Hornets se mudou para New Orleans. Então, 2 em 2017 nem é um aproveitamento tão bom assim quanto parece. Com três rebaixamentos, temos três franquias. Primeiro, Boston Celtics, 79, 97 e 2007. O curioso é que eles foram rebaixados em 2007. E campeões em 2008, claro, isso logo após contratar Ray Allen e Kevin Garnett para se juntar a Paul Pierce, isso que é um verdadeiro Big 3 montado para ser campeão. Denver Nuggets, 91, 98 e 2003. Após o rebaixamento de 2003, eles conseguiram a pique 3 para escolher Carmelo Anthony. E Orlando Magic, 92, 2004 e 2013. O primeiro rebaixamento de 92 virou a pique número 1 no draft para escolherem Shaquille O'Neal. Com quatro rebaixamentos, temos seis franquias. Dallas Mavericks, 81, 92, 93, 94. Desde que começou a era Dirk Nowitzki, nunca mais foram rebaixados. Fica a dica do vídeo que eu fiz, há pouco tempo, sobre a carreira de Dirk Nowitzki recém-aposentado. Houston Rockets, 68, 70, 83 e 84. Esse último rebaixamento de 84 virou a primeira escolha no draft e eles usaram para draftar Rakim Mola João é o time que está há mais tempo sem ser rebaixado, não é rebaixado há 35 temporadas. Los Angeles Lakers, 58, 75, 16 e 17. O primeiro rebaixamento em Mineápolis. O segundo foi o último ano antes da troca pelo Karim Abdul-Jabbar e os dois últimos rebaixamentos nos anos recentes. Miami Heat, 89, 90 e 91. Em 2008, os três primeiros anos da franquia, eles foram rebaixados. E em 2008, curiosamente, apenas dois anos após o título de 2006. Milwaukee Bucks, 69, 77, 2007 e 2014. Quatro elencos completamente diferentes no ano de estreia. 77 foi após a saída do Karim Abdul-Jabbar, 2007 e 2014. Por fim, com quatro rebaixamentos, Toronto Raptors, 96, 98, 2003 e 2011. Quatro rebaixamentos em apenas 24 temporadas, uma taxa de 16,6%, uma taxa bem alta de rebaixamentos. Cinco rebaixamentos. Charlotte Hornets, 89, 90, 05, 12 e 13. Inclui o primeiro Charlotte Hornets antes de mudar para a New Orleans e do Charlotte Bobcat em diante. O rebaixamento de 2012 marca a pior campanha em aproveitamento da história da NBA. Sete vitórias, 59 derrotas, 10,5%. Detroit Pistons, com cinco rebaixamentos, 66, 70, 80, 81 e 94. O rebaixamento de 81 gerou a segunda, escolhendo o draft, que virou a Zéia Thomas. Indiana Pacers, 78, 83, 84 e 85, 86. É o segundo time que está há mais tempo sem ser rebaixado após o Rockets, isso depois do tetra-rebaixamento entre 83 e 86. Phoenix Suns, 69, aí 2013, 17, 18 e 19. As 44 temporadas sem rebaixamento entre 69 e 2013 são o recorde da história da NBA. Portland Trail Blazers, 71, 72, 73, 74 e 2006. Tetra-rebaixamento na década de 70, que seria logo superado com o título de 77. Por fim, o Utah Jazz, desde New Orleans Jazz, 75, 79, 80, 82 e 2014. São quatro rebaixamentos pré-John Stockton e Karl Malone e um rebaixamento após John Stockton e Karl Malone. Vamos às quatro franquias que têm seis rebaixamentos na história, começando com o Atlanta Hawks, 5, 2, 5, 5, 7, 6, 2005, 2006 e 2018. Os dois primeiros rebaixamentos, como o Milwaukee Hawks, o mais recente, virou a terceira escolha no draft, usada para escolher o Trey Young. Cleveland Cavaliers, 7, 1, 8, 2, 8, 3, 2003, 2011 e 2019. O rebaixamento de 2003 virou a primeira escolha no draft, que foi o LeBron James. O rebaixamento de 2011 foi após a primeira saída do LeBron James e o de 2019, após a segunda saída do LeBron James. Memphis Grizzlies, incluindo o Vancouver Grizzlies. 96, 97, 99, 2002, 2007 e 2018. Seis quedas em 24 temporadas, uma taxa altíssima de 25%. O último com seis rebaixamentos é o Philadelphia 76ers, 7, 3, 7, 4, 9, 6, 2014 e 15, 16. As últimas três quedas foram o The Process, em busca de piques altas no draft. Quem não viu o seu time até agora deve estar suando de nervoso, porque só restam oito times. Com sete rebaixamentos, Sacramento Kings, 56, 57, 59, 60. Esses anos, dois como Rochester Royals e dois como Cincinnati Royals. 91, 2009 e 2010. Esses últimos três, em Sacramento. E também com sete rebaixamentos, o Washington Wizards. 62 como Chicago Packers. 67 como Baltimore Bullets. 93, 95 como Washington Bullets. E os últimos três, como Washington Wizards. Restam seis times. Com oito rebaixamentos, mais dois. O Chicago Bulls. 7, 6, 7, 9. Quando o time ainda era da Conferência Oeste. Em 84, virou a terceira escolha no draft, usada para Michael Jordan. Depois, quase um ex-rebaixamento. Entre 99 e 2004, só não foram rebaixados em 2003. O outro time com oito rebaixamentos é o Minnesota Timberwolves. A franquia estreou em 89, 90. Se livrou do rebaixamento nas duas primeiras temporadas. Mas depois emendou quatro rebaixamentos seguidos entre 92 e 95. Nos anos seguintes, mais quatro. No total, oito rebaixamentos em 30 temporadas. Uma taxa de queda de 26,6%. Restam quatro times. Três deles têm nove rebaixamentos. E o outro é o campeão soberano, sem desempate. Vocês conseguem saber quem são esses times? Com nove rebaixamentos, então. Primeiro, o Brooklyn Nets. As duas primeiras temporadas, logo que o time migrou da ABA para a NBA. 77, 78. Entre 81 e 2010, cinco rebaixamentos em New Jersey. Por fim, dois rebaixamentos já em Brooklyn. Logo após a troca mal sucedida de todas aquelas escolhas no draft. Por Paul Pierce, Kevin Garnet e Jason Terry. Golden State Warriors. Essa é para surpreender os fãs mais novos de NBA. Quem diria que a atual dinastia da NBA dividiria o segundo lugar na lista das franquias mais rebaixadas? O primeiro rebaixamento foi ainda em Philadelphia. Philadelphia Warriors, 53. O segundo foi a temporada que durante ela trocaram o Will Chamberlain. Depois de uma tenebrosa década de 80 com quatro rebaixamentos. Por fim, um tri rebaixamento no início dos anos 2000. O terceiro time com nove rebaixamentos é o New York Knicks. A franquia jogou todas as 73 temporadas desde 46, 47. Então era de se esperar que eles tivessem vários rebaixamentos. São três na década de 60. Depois teve o de 85 que virou o Patrick Ewing na primeira escolha. Mesmo com o Ewing, eles caíram os dois anos seguintes. Depois de 2006, 2015. E por fim, essa última temporada, 2019. Por eliminação, vocês já sabem quem é o líder desse ranking. Acho que dava até pra suspeitar, dada a fama dessa franquia, de não ter campanhas muito boas. Pelo menos até uns 10 anos atrás. É o Los Angeles Clippers. 7, 2, 7, 8, 8, 2, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 5, 9, 8, 9, 9, 9, 2, 2, 2, 4, 2, 9. O último rebaixamento de 2009 rendeu a primeira escolha. Que virou o Blake Griffin, que só estreou em 2010. E desde então, a franquia, que nem eu falei, nunca mais foi rebaixada. São 12 rebaixamentos em 49 temporadas. 24,4% das vezes, ainda menor que a do Minnesota, 26,6%. E a dos Grizzlies, 25%. E esse foi o cenário hipotético onde a NBA teria rebaixamento. Que nem eu falei, algumas situações eu não teria como simular como seriam na vida real. Mas ainda assim, eu acho que com o ranking bem justo. O que surpreendeu mais vocês? Golden State Warriors e New York Knicks lá em cima do ranking. Ou de repente, OKC com apenas um rebaixamento. Vale lembrar também que nesse cenário não haveria mais o tanking. Quer dizer, até haveria, mas seria um tanking muito perigoso. Você teria que perder os jogos de propósito. Mas não tantos a ponto de ser rebaixado. Apenas o suficiente para ficar com uma boa escolha no draft. Seria um tanking um tanto perigoso. Uma última observação. Lá nos primórdios da NBA, a gente teve mais 7 rebaixamentos. Mas de franquias que já estão extintas. Então, eu achei que não valia a pena citar aqui no vídeo. Se vocês querem saber mais sobre franquias extintas da NBA, vou deixar um link aqui em cima na descrição. Para um vídeo que eu fiz lá no início do Boom Chakalaka em 2016. Falando sobre todas as 15 franquias da NBA que já foram extintas. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo. Aqui no Boom Chakalaka nos vemos no próximo vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve. Até lá. Valeu.